Olha a brasileira chorando, o Neymar chorando, o Brasil chorando, isso tudo devido à derrota e a saída da Copa 2022. O Hexa não foi dessa vez, o Brasil está de luto porque perdeu a Copa de 2022. Muito triste, embora o Neymar igualou ao golo do Pelé e não se esqueça de subscrever para mais. Valeu! Obrigado!